Três jovens foram presos depois de cometer pelo menos 20 assaltos e o alvo principal eram os motoristas de aplicativo. Aos policiais, eles confessaram roubar para manter o vício e também se divertir. Luiz Carlos Costa, de 18 anos, foi preso na última sexta-feira em bairro das Laranjeiras, na Serra, suspeito de assaltar um motorista de aplicativo. De acordo com as investigações, ele faz parte de uma quadrilha suspeita de praticar cerca de 40 ações criminosas. Os bandidos agiam sobretudo no município da Serra. O que chama a atenção da polícia é que os criminosos são bem jovens. Uma adolescente de 14 anos e outro de 17 foram identificados. Segundo as investigações, os bandidos roubavam para se sustentar. Em depoimento, chamaram isso de profissão. Confessaram que vivem disso, vivem de roubos. E o produto desses roubos é para manter o vício de drogas, pagar aluguel, alimentos. Então isso nos chamou muita atenção e também por serem novos. De acordo com a polícia, a quadrilha cometia assaltos a pessoas nas ruas e em pontos de ônibus. Mas o alvo principal dos criminosos eram motoristas de aplicativo e entregadores de comida. Roubavam pertences, carros e motos. Assim que eles entravam no carro, em determinado trecho, eles anunciavam o roubo. Então eles apontavam arma de fogo, aí rendiam o motorista, subtraiam os pertences pessoais, assim quanto o veículo. Os veículos, posteriormente, eram utilizados em outros assaltos e também para a prática de outra diversão, tráfico de drogas, entre outros crimes. A jovem de 14 anos mais o adolescente de 17 vão responder na justiça por ato infracional análogo a roubo. Já o criminoso de 18 anos já foi levado para o presídio de Viana. É uma quadrilha maior, nós prendemos parte e vamos continuar na intenção de prender os demais criminosos. Diferentes de 20 anos mais o cirurgia.